Como trabalhar os números na educação infantil de uma forma lúdica? No vídeo de hoje eu realizei uma atividade com a Alice que vai trabalhar justamente esse tema. Essa atividade vai trabalhar coordenação motora fina, números, conhecimentos físicos, além de estimular a curiosidade. Essa atividade tem os seguintes objetivos, reconhecimento e identificação dos números de 1 a 10, reconhecimento e identificação dos números na ordem numérica, comparação da densidade dos objetos sobre o efeito da água e estimular a curiosidade sobre os conceitos científicos. Ela se encaixa nos seguintes campos da BNCC, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações e corpo, gesto e movimento. Então, fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Se você tiver alguma criança aí do seu lado, chame ela para assistir esse vídeo com você. Tenho certeza que ela vai adorar. Se você não tiver nenhuma criança nesse momento, você pode utilizar posteriormente nas suas aulas online, remota ou presencial. Então, vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Carol. E eu sou a Alice. Quem está afim de brincar hoje? Eu! Eu, eu estou afim. Hoje nós vamos ter uma brincadeira muito divertida. É brincando de boia funda. Brincando de boia ou afunda. Só que vai ser um boia ou afunda um pouco diferente. Sabe por quê? Porque a gente vai usar uma varinha mágica. É! Vamos usar uma varinha mágica e vamos ter uma roleta. Aqui do lado vai aparecer uma roleta. Toda vez que a gente for pegar os objetos aqui na água, vai aparecer a roleta dos números. Então, vamos lá? Yeah! Mas antes de a gente começar a brincar, já deixe seu like e se inscreva no... É, a gente vai esperar também. Vamos esperar. E aí, já deixaram o like? Yeah! Já deixaram seu like e se inscrevendo no canal? Sim! Conteúdo de séries está imperdível. Então, vamos lá. Essa atividade você pode fazer na sua casa. Nós vamos precisar de um balde com água e de vários objetos. É! E no caso aqui, como a gente vai tornar esse boia ou afunda um pouco mais divertido, a Alice vai usar uma varinha mágica. E nós vamos ter uma roleta aqui. Que, gente, não é uma varinha mágica verdadeira mesmo, porque é só uma voltinha de apertar aqui. Então, vamos lá! Yeah! Vamos lá! E agora, nós vamos começar a brincadeira. Nós vamos girar a nossa roleta. Nossa roleta vai aparecer aqui, ó. Nossa roleta vai aparecer aqui. A Alice vai girar, utilizando a varinha mágica e vai parar no número. Vai, Alice. Gira a roleta. Agora, para. Parou! E a nossa roleta parou no número 4. Vamos ver se a gente consegue... Qual é o número 4? Vamos ver se a gente identifica qual é o número 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o primeiro objeto que ela vai pôr na água. Espera aí. Yeah! Vamos perguntar para o amiguinho aí de casa. Será que esse primeiro objeto vai boiar ou vai afundar? Acho que ele vai boiar. Será? Ou acha aí nos comentários. Ah, mas ele está boiando. Ele boiou. Então, o nosso primeiro objeto, ele boiou na água. Vamos deixar ele aí. Yeah! De novo, Alice. Roda a roleta. Liga na sua varinha mágica. Plum! Parou. E a roleta parou no número 1. Qual é o número 1? Esse aí. Vamos perguntar novamente para o amiguinho aí de casa. Yeah! Amiguinho, se a tia Carola colocar essa boneca aqui dentro, ela vai afundar ou vai boiar? Acho que ela vai afundar. Será? Poste aí nos comentários. Não, não. Está boiando. Está na neve. Ela que comece. Está boiando. Está mais para boiando que está afundando. É, eu peguei mais coisas que está boiando e eu vou afundar. É, continua. E a nossa roleta parou no número 2. Boi. Boi. Isso. A passarita. A passarita. Nossa, ela está boiando também. Ih, a passarita também está boiando. Por enquanto, a gente só tem o objeto boiando aqui na água. Vová, mamãe. E eu estou ficando maluca, gente. Eu chamei a mamãe de vovó. Então vamos lá mais uma vez. Roda a roleta. Eu tenho os números. Parou no número 5. Aqui. Calma o número 5. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. É um peixinho. Será que ele vai afundar? Nossa, ele está boiando. Boiou também. Vamos lá, vai. De novo. Plim, plim, plim. Número 7. Tem esse aqui, ó. Essas tampinhas, será que elas vão afundar ou vão boiar? Acho que elas vão afundar. Não, boiar. Boiaram. O que você pegou, meu boiinho? Calma lá, de novo, Zão. Roda a roleta. Parou no número 6. Parou no número 6. São as letrinhas. Eu vou jogar ali para jogar. Nossa, eu estou boiando. Boiou também. Pode jogar todos. Todos vão boiar. Boiar. Boiou também. A última. Vai. Roda, roda, roda. Roda a nossa roleta. Plim. E a nossa roleta parou no número 10. 10? 10. Isso daqui, ó. Vixe, acho que ele vai boiar. Será que vai afundar ou vai boiar? Acho que ele vai boiar também. Ah, boiou. Não chegou a nem afundar, boiou. Vai. Roda a nossa roleta. E a nossa roleta parou no número 9. Número 9 é essa colher aqui, ó. Essa colher, ela vai boiar ou vai afundar? Foi. Boiou também. Vixe. De novo, vai, Aline. Roda, 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 roda. Roda, roleta, roda, 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 roda. E a roleta parou no número 8. Que é a santinha, viu? Será que as santinhas vão boiar ou vão afundar? Acho que elas vão boiar. Boiarem também. Você sabe que ele vai boiar aqui? Pois é, né? Aqui, no caso, nós encontramos só objetos que boiam. Mas existem objetos que afundam. Quando eles são mais pesados, a tendência é eles afundarem. E quando eles são mais leves, eles não afundam. Quando eles são mais leves, eles não afundam. Muito bem. Deixa eu ver se o que eu posso testar aqui. Então, eu, a Alice pegou lá esse bonequinho. Esse bonequinho aqui, ele é um pouco pesado. Então, a hora que a gente jogar ele na água, ele vai fazer o quê? Afundar. Então, joga. Acho que ele vai boiar. Será? O que vai acontecer com ele? Joga. Olha lá, ele afundou. Doou, olha lá. Tá vendo? Agora eu vou usar a peça. Pode? Olha aí, a pecinha vai boiar também, né? A pecinha é leve, do velho. Então, ó. Quando um objeto é mais pesadinho, ele afunda. Quando um objeto é mais levinho, ele boia. E essa foi a nossa atividade. Boia ou afunda com a roleta dos números. Só que ainda não acabou. Não acabou. Nossa brincadeira ainda não acabou. É, eu tô aqui. E agora é hora da nossa brincadeira bônus. Sabe qual é a nossa brincadeira bônus, Alice? É. Tirar os objetos da água. Bom, no caso aqui, a Alice vai utilizar essa boquinha. Mas, quem não tiver essa boquinha, pode utilizar uma colher, pode utilizar um pregador de macarrão, pode utilizar dois palitos de picolé. Enfim, o que você tiver aí de acesso na sua casa. E também um pregador, né? Pode ser um pregador também. Então, vamos lá, Alice. Você vai tirar os objetos da água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, a Alice retirou todos os objetos da água e assim nós terminamos a nossa brincadeira. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima brincadeira. E tchau, eu amo vocês. Assim, ó. Tchau. O que eu tô fazendo tchau. Tchau. Fui. Tchau, 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 tchau.